Oi, ladies e cavaleiros, bem-vindos ao canal Dedê Com Você. O vídeo de hoje é pra falar de uma base, de uma foundation, que eu tenho testado, eu fiz um vídeo de comprinhas, e desde que eu comprei, eu apresentei pra vocês nesse vídeo, eu tenho usado pra sentir como que a base se comporta no meu rosto pra vir aqui falar dela. Eu não quero deixar esse vídeo longo, porque ninguém assiste até o final, e a gente precisa que as pessoas assistam o vídeo da gente, né? Mas eu sei que também se você toma muito tempo no vídeo, as pessoas não assistem inteiro, então eu costumava fazer vídeos testando base, que eu compunha no começo do dia, daí vinha dando o feedback durante o dia, depois de 4 horas, 5 horas, 6 horas, até 8 horas, né? E então, o que eu vou fazer agora é fazer um vídeo mais curto, falando o que ficou melhor pra mim, tipo, eu testei com primer, sem primer, eu aplicando com esponja, aplicando com pincel, então esse vídeo vai falar, assim, o que eu achei dessa base, e a forma de aplicação que eu mais gostei, tá? Com o acabamento da base. Então, assim, a gente não deixa o vídeo tão comprido, porque eu, assim, eu tenho usado bastante, e deu pra notar se eu gostei ou não, tá? Então, essa base é da It Cosmetics, esse produto aqui é muito famoso, ele foi criado por cirurgiões plásticos e dermatologistas, e a grande criadora também, ela tem problema de pele, rosacea, né? Bem vermelhinho, Então, ela quis produtos que fossem bons pra pele dela, não fosse só uma maquiagem, mas fosse um tipo de skincare. Então, todos os produtos da It Cosmetics seguem essa linha, e é cruelty free, e tem ingredientes bons pra sua pele, então você sente, assim, que você não tá só pondo uma maquiagem, mas sim você tá fazendo um tratamento pra sua pele. Eu tive todos os CC Creams dela, que são muito famosos aqui, são muito bons, e tem o protetor solar de 50, que nessa base, eu acho que é o primeiro produto dela, a base que ela faz, que ela não coloca o protetor solar. Pra mim não é um problema, porque eu costumo colocar meu protetor solar, mas se você já quer um produto que tenha todos os ingredientes possíveis, então esse não tem o protetor solar. E tem 30ml, o nome é Your Skin But Better Foundation, mais Skincare. Ela custa aqui nos Estados Unidos, 39 dólares e 50 centavos. Eu peguei na minha cor, é Miriam Neutron 31, e eu assim, fui meio no olhômetro, e a cor deu certo pra mim, mas lá no website da UTA você pode testar, é super legal, eu até fiz um teste lá, você pode escolher a cor, e eles indicam primeiro a cor, se é neutro, se é... pra escolher o seu undertone também. Então, pelo website você consegue fazer isso. Mas assim, eu fui... a cor, sim, fui eu mesmo que... porque eu já tive outras bases da IT, então eu sei mais ou menos a minha cor, então eu achei que essa aqui ficou legal. Então, assim, eu acho que é uma base que eles falam, né, que é uma base leve, hidratante, e é isso mesmo. Eu senti ela super leve, ela bem hidratante, ela não acumula nas linhas, ela dá uma textura, dá um acabamento bem natural e radiante, o sentimento é que eu não estou usando nada no rosto, é uma coisa bem, assim, leve, como se eu tivesse passado um skincare mesmo. Eu achei muito legal também que tem os ingredientes, tem o ácido hialurônico, tem a aloe vera, tem a vitamina E e B5, então são ingredientes ótimos pra sua pele. Eles falam que você usando... com duas semanas de uso, você vai perceber diferenças na sua pele. Eu não sei se eu posso dizer que é pela base, porque eu testo vários produtos, eu sempre estou usando, assim, produtos que é bem hidratante e que melhora a textura, então eu não posso falar que foi a base que deu esses resultados na minha pele, mas tem um estudo lá que fala que as pessoas que usaram essa base por duas semanas, elas notaram certas melhoras na qualidade da pele, na textura, nos poros, em linhas. Eu realmente não posso dar o meu parecer nisso, né, em duas semanas falar que pela base, mesmo porque eu tenho vários produtos que eu uso com comitantes que eu não posso falar foi a base ou tal produto, né? Quando você testa muita coisa por muita coisa, você não pode garantir com certeza que foi por esse produto. Mas o que eu posso te falar é que é uma base muito, muito leve, bem hidratante, ela promete uma cobertura média, mas você pode construir camadas. Eu acho, assim, que dá um acabamento super natural. Se você tem pele oleosa, eu vi vários serviços também de pessoas de pele oleosa que gostaram dessa base, mas, assim, no final do dia fica mais oleosa, então você tem que selar a maquiagem. Eu não gosto de passar pó em cima, né, eu gosto desse efeito mais radiante, esse efeito mais natural, e, geralmente, quem tem pele madura, assim como eu, a gente quer um efeito mais natural. E quem tem peles secas também, eu acho que vai gostar bastante dessa base, mas é indicado para todos os tipos de pele, tá? Só você que tem uma pele que é muito oleosa, você vai ter que selar, e talvez, no final do dia, se estiver muito oleosa, é questão de testar, né? Você sabe do jeito que você gosta da sua pele, mas, assim, com certeza, eu acho que pessoas com pele madura e pele seca vão amar essa base. Então, ela fala que ela ajuda a minimizar poros. Essa é outra coisa que eu não consigo falar para vocês com certeza. Eu não tenho muito poros, eu tenho linhas de expressão, eu tenho rugas, eu tenho, né, aqui o bigodinho chinês, mas se eu chegar bem perto, assim, eu realmente não tenho poros abertos e dilatados, também não posso falar que isso ajudou a diminuir, mas as pessoas, né, que têm esse problema afirmaram que ajudou no tamanho dos poros, em perfeições. Então, gente, então, é bem isso, né? Ela deixa uma pele bem natural, bem radiante, uniformiza a cor, não marca textura, eu acho, assim, que ela é bem, por ela ser bem leve. Eu acho, assim, comparando com as outras, infelizmente, eu não tenho mais a CC Cream aqui, porque já tinham vencido e eu fiz uma limpeza e eu não tenho, mas eu tinha toda a coleção, tá? Mas, assim, eu acho que ela é bem mais leve, eu gostei mais, até, dessa textura do que do CC Cream, apesar que as pessoas falam que gostam mais da cobertura, ela tem uma cobertura maior, o CC Cream, do que essa aqui. Então, se você quer uma super cobertura, talvez essa base também não é pra você, mas se você quer um acabamento natural, e essa aqui é perfeita. Outra coisa, ela dura muito, né? Eu fiz os testes, fiquei mais de oito horas, e, assim, eu não notei que ela sai estranho, sabe? Quando fica... Sai em certas partes e fica uma coisa mal acabada. Eu não notei isso com essa base. Não transfere muito, lógico, né? A gente tem que pôr a máscara e transfere muito pouco, mas não é uma coisa, assim, que põe a máscara e arranca tudo. Então, ela dura bastante. Eu gostei bastante dessa base. Então, o meu método de aplicar preferida foi o pincel. Eles até, quando eu comprei a base, veio de graça esse pincel novo, mas eu não vou abrir porque eu tenho esse, que é o mesmo, né? Eu gosto desse pincel bastante. Então, eles recomendam esse pincel da It pra aplicar. Que é um pincel bem maciozinho, né? Meio chanfrado. E você pode aplicar com o pincel que você quiser. Eu achei que com o Beauty Blender, ela deixa a cobertura leve, né? Com o pincel você consegue deixar uma cobertura média, mas com o Beauty Blender você deixa uma cobertura mais leve. Você pode construir, mas a gente sabe que com a esponjinha, geralmente, tira mais produto, né? Ele suga, a esponjinha suga mais. Eu acho que o pincel entrega mais cor. Então, eu vou fazer a aplicação. Eu vou mostrar pra vocês. É uma cobertura leve, média. E você pode construir. E depois, eu vou mostrar a diferença dos dois lados. E a gente vai comparar, tá bom? Bom, então, tá aqui a base. Eu vou dar uma chacoalhadinha. Vou mostrar pra vocês a textura dela. Tá? Ela é meio liquidinha. Ela vai esparramando. Então, eu vou aplicar de um lado do meu rosto. E vou usar o meu pincel. Esse aqui. Ela é bem fácil de espalhar, porque ela é bem fininha. Vocês podem ver. E esse pincel também é muito bom. Eu gosto muito. Ele é bem prático. Ele dá certinho, assim, quando você passa aqui nos... Nos cantinhos. E quando você passa, dá uma sensação que você não tem nada. Que você passou um hidratante na pele. Aqueles hidratantes ainda bem levinhos, sabe? Que não pesa. E... Olha. Tá vendo? Dá esse acabamento super natural. Você ainda consegue ver pele. Você ainda consegue ver... É... Minha olheira ali. Mas dá uma uniformizada na cor. Eu achei essa cor bem boa pra mim. Tá? Então, esse lado aqui não tem nada. E esse aqui tem. Eu só passei uma camada, que é o que eu gosto de fazer. Então, vou mostrar pra vocês só com uma camada. Mas se você não tá feliz, você pode construir. Você ainda consegue ver aqui umas veinhas que eu tenho no rosto. Mas eu gosto desse acabamento. Ainda mais aqui, né, gente? A gente tá no verão ainda. Então, eu não gosto nada de muito pesado. Ela ainda tá meio grudentinha, porque eu acabei de passar. Mas o que eu notei, como a da L'Oreal, ela fica bem mais grudenta. Essa aqui depois parece pele. Você esquece que você tá de base. Tá? Então... Agora eu vou passar do outro lado. Olha como ela é fácil de... De esparramar. De uniformizar a pele. Deixa eu pôr mais um pouquinho aqui. E esse pincel também é muito bom. Eu super recomendo. Os pincéis da It Cosmetics, eles são famosíssimos aqui. Então, eu gosto desse acabamento mais luminoso. Deixa eu apagar um pouco a luz aqui. Agora, eu vou selar a pele de um lado, só pra vocês verem, né? Porque tem gente que gosta desse acabamento mais... Não tão luminoso. Um pouco mais mate. E hoje, pra selar, eu vou usar esse pó da Alice Salazar aqui, que eu gostei bastante. Eu vou pôr na outra metade do rosto, só pra vocês verem... Como que fica, tá? Eu vou usar esse pincel mais fofinho aqui. Tá indo tudo, pra variar. Eu vou passar desse lado do rosto. Então, você que tem uma pele mais oleosa, que não gosta de tanto brilho, Então, você pode passar o pó. Tá bom? Daí, dá uma abaixada nessa iluminadinha. A minha pele é normal. Às vezes, é mais um pouquinho mais oleoso aqui, porque eu transpiro bastante. Mas, no meu dia a dia, eu gosto de usar ela sem o pó. Mas, tem essa opção, que você pode... Vou passar do outro lado agora pra igualar. E esse pó da Alice também, gente, é fantástico, hein? Tô encantada com esse pó. Ele é bem levinho também. Pronto. Eu vou terminar a maquiagem e já volto. Oi, voltei. Já acabei a maquiagem aqui. Passei um blush. Passei o Powder Kiss Liquid Lipstick da MAC, que é maravilhoso. E pra voltar pra acabar esse vídeo, pra falar que, na minha opinião, essa base passou, tá? Eu super recomendo. Eu acho que você gosta de um acabamento natural e sem pesar na pele. Ela já não tá... Eu passei o pó por cima, mas ela, assim, já tô sentindo como se fosse a minha pele. Não tô sentindo nada, assim, tô com alguma coisa pesada. Ela é super hidratante, pele seca, pele madura. Não tem como não gostar, tá? A não ser que você queira uma cobertura alta. Daí, realmente, talvez você não goste dessa base. Mas se você gosta de uma cobertura média, ou até leve, se você quiser aplicar com a esponjinha, perfeita. Eu sinto, assim, que eu tô com a pele hidratada. Ela não acumulou nas linhas. Mesmo aqui, perto aqui dos olhos, olha, não acumulou, tá? Por ela ser bem leve, o pincel também facilitar a... Passar na pele, a esparramar, ela... Ela é perfeita. transfere um pouco, né? Como eu já falei, na máscara, às vezes eu vejo um pouquinho sujinho, mas não é nada fenomenal. Não dá nem pra ver agora também. Ela é muito pouco, e eu acho mais que transfere, porque com aquela máscara, vocês sabem que eu transfiro pra caramba, inclusive eu comprei esse... Eu mostrei, paguei 5 dólares, lembra que eu comprei também? Gente, eu só não deixei ligado que o bichinho é barulhento. Mas, olha, ajuda, viu? Se não fosse barulhento, eu ia ficar com isso aqui ligado. É... Mas, então, eu acho que ela mais transferiu, é... Porque eu... Fica aquilo abafado com a máscara, e eu transpiro, então... Sai, né? Mas, ela... Ela dura mais de 8 horas, e fica com esse acabamento bonito. Tá bom? Então, é isso aí. Se você tem pele oleosa, só sela direitinho, ou se você tiver uma pele muito oleosa, talvez você não vai gostar, essa base não é pra você. Então, é isso o vídeo de hoje. Espero que não tenha ficado tão longo, porque a Denise fala muito, e repete, e fala, mas é assim mesmo. Hoje eu tentei, eu acho, ser mais rapidinha, e aos pontos sinais, sem ficar mostrando assim, assado, é assim que eu uso, é assim que eu gosto, e eu adorei esse acabamento, bem natural, bem pele. E é isso aí, gente. Me fala se vocês gostaram, se vocês têm interesse em conhecer essa marca, se um dia vierem passear aqui para os Estados Unidos, eu recomendo bastante. Me segue lá no Instagram, dedecomvocê USA. Ah, e não esquece, né, gente, dá um like nesse vídeo, compartilha, vamos fazer nossa família crescer, e é muito bom ter vocês aqui, eu adoro interagir nos comentários, deixa lá o que vocês quiserem ver de novidade, e a gente vai se falando por lá também, tá bom? Mas se você quiser ter um contato maior comigo, vai lá no Instagram, que a gente sempre consegue bater mais papo por lá, tá bom? Então é isso, dá um like, e clica no canal, para ficar legal. Beijos e até a próxima. Tchau! Tchau!